Ministro, vamos agora a Foz do Iguaçu, no Paraná, conversar com a Rádio Cultura AM, onde está Cida Costa. Bom dia, Cida. Bom dia, bom dia ao ministro. Ministro, a minha pergunta para o senhor, o senhor falou em qualidades. Eu gostaria que o senhor mencionasse, além da geração de energia, também essas qualidades. E o reflexo que trará aquela região, porque a gente sabe que é uma região muito carente, que precisa muito de ajuda, de desenvolvimento. E aquela comunidade vai estar, o governo vai preparar essa comunidade para receber esse desenvolvimento? Nós temos cerca de 5 mil pessoas, 5 mil famílias que residem na periferia de Belo Monte. Como residem, como moram, como vivem essas pessoas? Em estado de muita pobreza, de extrema dificuldade. Estas pessoas serão retiradas destas áreas e, convenientemente, atendidas em outras áreas próximas. Com a construção de residências melhores, com atendimento de saneamento básico, que elas não têm hoje, com saúde, com educação, com tudo quanto não existe hoje para elas, passará a existir no futuro, graças à usina de Belo Monte. E mais, a cidade mais próxima, que é de Altamira, que vive abraços com grandes problemas, além de outras poucas cidades também em volta da hidrelétrica, receberão uma ajuda maciça do governo e do consórcio construtor nesse período de construção. Nós reservamos cerca de meio bilhão de reais para atender a estes municípios. São as chamadas condicionantes prévias que foram estabelecidas para que a usina pudesse ser construída. Você tem outra pergunta, Cida? Tenho sim. Nós temos o exemplo aqui de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, que hoje, os reflexos dela é bastante grande no que se refere a toda a região aqui em torno do lago de Itaipu. Ministro, eu perguntaria ainda ao senhor, as barreiras que ainda o governo enfrenta para poder instalar ela, quais serão o trabalho de agora em diante para quebrar essas barreiras e a instalação dela? Cida, as grandes causas exigem grandes sacrifícios. Belo Monte é uma grande causa. Os sacrifícios terão que ser quase que na mesma medida, na mesma proporção. Os sacrifícios são nossos, não são do povo, são nossos, do governo, que enfrentamos a má vontade, a malquerença, enfrentamos as distorções, enfrentamos tudo mais, as campanhas injustas que se fazem contra Belo Monte. Alguns dizem a mim muitas vezes, mas, ministro, esta decisão do governo foi tomada de repente, inopinadamente, sem estudos profundos, sem estudos, nós estamos estudando isso há 40 anos. Há 40 anos nós estudamos Belo Monte. E, por isso, chegamos a um projeto que nos pareceu ideal, diferente até de Itaipu, que você menciona. Itaipu exigiu um grande lago. E aí está o lago. Pois bem, Belo Monte não. O lago de Belo Monte é mínimo, não vai inundar mais do que 500 quilômetros quadrados. E, inicialmente, o projeto era de 1.230 quilômetros quadrados. Nós, com estudos reiterados, com aperfeiçoamentos, conseguimos reduzir para apenas isto. E a área de preservação do lago, que não existia, passa a ser de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, 5 vezes o que haverá em matéria de inundação. Portanto, eu só vejo qualidades na usina de Belo Monte. Só vejo vantagens, benefícios e nada mais.